Ciclovia aqui em Curitiba E frente a FIEF É uma pena que a gente sinta Tanto desrespeito Ao cidadão comum Obviamente essa ciclovia Teria alguma função No entanto A pretexto de Fazer um prédio Ela é destruída E vai ficar assim pelo jeito Até que a obra termine São coisas desse tipo Que nos entristecem muito Porque O povo de Curitiba não merece tanto desrespeito O engenheiro responsável por essa obra Não está tendo sensibilidade Não está tendo a atenção Que eventuais usuários dessa ciclovia Tem necessidade Então É o que a gente tem falado Falta Uma cultura Na capital do estado do Paraná E respeito ao pedestre Ao ciclista A pessoa que Anda Sem automóvel Ou Nesse caso até Que dispensaria Transporte coletivo urbano A pessoa que Doi A pessoa que Inclisão A pessoa que Não está Enquanto